Mas você é casado com a Mel e vocês têm, tiveram já uma filhinha. Ser pai te transformou como? É uma transformação que não há nada igual. E que... Nossa, até Deus mandou uns negócios aqui. Ai, que lindo. Olha só. Gente. Isso é um sinal. Um sinal de que vai cair daqui a pouco na nossa cabeça alguma coisa. E o que que você diria para você mesmo quando você era bem pequenininho? Pois é, não falei que eu chorava à toa? Respira. Respira, menino. Tem muita coisa. Tem muita coisa para aprender. Tem muita coisa para viver. Essa época, essa foto especificamente foi tirada na fazenda dos meus avós. Já faleceram. Era uma fazendia que eu ia sempre nas férias. E eu fui criado assim. Pé no chão. Era um ambiente muito lúdico. E aí eu passei a dar valor para essas coisas. As coisas simples. Então, acho que isso que eu diria. Ainda mais no mundo como hoje, que a gente está... Mudou o programa? Eu estou sentindo que... Não, mas o programa é tudo. Ah, ok. É verdade. Não, mas é isso mesmo. Eu já estou com a maior vontade de falar aqui. Não, eu diria para ela que num mundo com tantas distrações e onde as pessoas querem tantas coisas e conquistar e comprar e ter, que não precisa ir muito longe, que está pertinho, está aqui o que a gente precisa mesmo. E isso é uma coisa que você vai ver. Que um dia tarde, sem fazer nada, você ali e a tua filha, dividindo uma humanidade da mais simples possível, tem um valor absolutamente imensurável. que nada, nenhum dos bilhões que você ganha fazendo esse programa vai pagar. E eu nem ganho. Não sei, eu só falei para quebrar o clima. Maternidade. O que você passou, por exemplo, quando você estava grávida? Eu não passei mal assim, mas eu sentia muita dor, eu tinha muitas dores assim, bizarras. E chegou uma hora que eu só falava, eu quero que nasça logo, sabe? Eu quero que nasça para eu ver ele, mas eu não quero mais passar por isso. As pessoas ficam com raiva. Te julgam, entendeu? Eu acho que isso é errado. Cada mulher é singular e cada gravidez é singular. Então tem que ser respeitado. Eu ainda não... Ih, fudeu. Eu ainda não estou na fase de... Assim, eu sei que tem essa coisa mágica e eu amo muito a minha filha. Isso não desrespeita o amor que eu sinto por ela. Filho. Filha, né? Quando a sua filha nascer... Eu falei que eu vi isso lá. Eu vou ficar até emocionada. Quando a sua filha nascer, você vai ver uma transformação, assim. Você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo. Capaz de tudo. É lindo, é foda. Você tem uma força interna que você enfrenta o mundo por aquele serzinho tão pequeno. É lindo. Obrigada. Eu vou te falar. Para mim, eu deixei claro que foi muito difícil gravar essa temporada, mas eu queria tanto ter esse registro, sabe? Tipo assim, tive que cancelar vários programas, estava passando muito mal. Mas poder estar aqui e, tipo, hoje é a primeira vez que eu entrei com a barriga de fora e de fio dental, só que vocês não viram. Mas quando eu entrei aqui, assim, grávida, eu falei, caraca, estou grávida. Não sei se eu vou engravidar de novo na vida. E poder fazer o máximo que eu posso. Eu sei que está longe de ser o meu melhor, mas o máximo que eu posso, gerando uma bebezinha, que às vezes eu pergunto uma coisa e estou falando uma merda e ela está mexendo. E eu estou num misto de preciso manter o meu emprego com, ai meu Deus, ela está mexendo. É uma experiência que eu não sei se eu vou passar de novo, mas é muito, muito lindo, porque somos, somos muitas e agora somos mais. Minha mãe, uma vez ela me deixou cair de noite e ela falou, caramba, ela caiu e voltou a dormir. Sério. E eu fiquei deitada, ela não acordou. Ela, ai, me arrependo tanto, né, Albertinho? Ele nem via, uma coisa assim, maravilhosa. E em nenhum momento, então, você fala, passou, né? Já entendi que não. Nunca? Não. 2070, nada? Não. Tá. Agora, você disse uma vez que você era como a pastelaria de Belém. Eu falava isso, né? É verdade. Mas eu acho uma imagem muito interessante, porque você consegue atingir todos os públicos. Não, tem essa coisa que a geração anterior faz o favor de me apresentar a próxima. Um pouco como sua mãe fez para você também. Porque eu sei esse detalhe da sua vida. Minha mãe é muito, muito, muito fã. E depois eu vou falar, porque minha mãe, ela me amamenta. Eu não posso falar sobre isso, porque eu choro. A minha mãe, ela... Ih, caralho. Ah, chora, Tatá. Só um bocadinho. Não, peraí. A minha mãe, ela me am... Ai, cara, eu consegui falar, amamentava. Então, fala, aleitava. Tá, minha mãe me dava os bicos. Ouvindo Lulu. Então, ela colocava nada do que foi. E ela me amamentava. E é muito lindo. Não te dava refluxo, não, né? Cara, talvez. Porque a minha mãe, eu acho que ela cantava, não sei o que. Não sei se eu chupava bico, o que que era. Mãe, essa música me toca num lugar. E outras músicas também, que eu ouço suas. Eu gosto tanto de você, que até prefiro escolher. Deixa sem ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça. E como eu disse anteriormente, tem uma, lógico, uma das suas músicas sempre me tocou muito porque foi a música em que a minha mãe me amamentou. Então, essa música mexe muito com a gente. Então, e caralho! Então, eu gostaria de saber se eu poderia convidar a minha mãe. Por favor, que a gente comprou até a passagem de avião. Só pra gente terminar com essa conversão. Dona Cláudia Berneck, por favor. Então, mãezinha, vem pra cá! Cláudia Berneck! Cláudia Berneck, por favor. Mãe! Mãe, Lulu! Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Minha mãe engoliu essa pequena calopsita, mas passa bem. Mãezinha, Lulu... Quer falar um pouquinho? Barquinho, mãe, que eu te conheço. Elas são iguais. Vocês não se enganem. Tão bonita. Obrigada. A gente pode sentar junto... Não vou mamar, não, mãe. E reviver esse momento. Nada do que foi e será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir, pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre. E no meio dessa vida turbulenta de atriz, você conseguiu ter dois filhos. Num momento em que as pessoas não haviam... Sabrina Sato nunca me falou, ninguém tinha me dito que era realmente difícil. Eu tô achando bastante difícil, tô feliz. Isso não tiro meu amor pela minha filha, a minha vontade de ser mãe, mas estou achando muito difícil conciliar a gravidez com o trabalho e até com o bom humor. Você passou por essas coisas? Foram duas gestações, né? A do João Vicente, eu tinha inclusive no início dúvida se eu tava grávida ou não. Porque o legal da gravidez é ela passar e você falar, ai, eu enjoei, eu tive desejo, eu não tive nada. Da Maria Antônia, meus amigos diziam que eu não tava com Jesus no coração. Teve um dia que eu tive oito crises de choro, oito. É, eu tenho também. Mas assim, eu não passei mal igual você. Por exemplo, eu tenho prisão de ventre. Gases. Desculpa, não sabia se você tinha percebido. Gases. Gases, hemorróida, não? Não. Quer uma? Tô com duas. Não, obrigada. Em algum momento te deu alguma crise, foi trabalhar, falou, meu Deus, mas os meus filhos, você teve essas coisas que eu acho que terei? Cara, a da Maria foi uma loucura, porque eu tinha, pela Globo, licença maternidade. E eu assinei que eu só ia ter quatro meses porque eu queria fazer o Mr. Brawl. Um ano depois eu estava internada. Mas a amamentação foi tranquila, por exemplo? Ah, isso que eu falo com você. Cada gestação é uma gestação. O João eu amamentei um ano e dois meses. E o João chorava muito. O aniversário dele de um ano, por exemplo, eu estava gravando e eu vim gravar, né? Minha tia da fortuna. Vim gravar. No meio da cena eu comecei a chorar. E as pessoas falam, o que você está chorando? Eu, meu filho faz um ano hoje, eu estou aqui. Eu dou vontade de chorar de novo. Eu falei, cara, por que eu não pedi esse dia de folga? Porque a gente não pede, a gente vai atropelando. Eu falei, meu filho está fazendo um ano hoje. A festa não era naquele dia, mas era o aniversário dele de um ano. Eu falei, cara, meu filho está fazendo um ano. E tem flexibilidade. Eu podia ter pedido naquele dia para passar com ele. E arrependi para caramba de não ter passado. Amor, eu já estou na merda. É. É uma bobeira. Quer uma bobeira? Não, não, bobeira não. Porque se você tem um trabalho que tem essa flexibilidade, eu podia ter pedido. Eu não pedi de... Porque eu estava tão envolvida com a novela, porque a gente vai envolvendo nas coisas e quando vê já foi fundo. É... Da Maria Antônia... Aí a Maria Antônia foi horrível, eu não consegui amamentar. Agora eu vou ficar toda cagada mesmo. Não, eu estou com uma meleca de 10 centímetros aqui que eu estou... Porque eu tive uma infecção renal e estava tomando antibiótico no final da gravidez. Aí não pode amamentar? Só que eu só fiquei sabendo na hora que eu fui parir. Aí quando eu fui tentar dar mama para ela, ela não quis mais. Aí, amor, ela era chorando de um lado e eu chorando do outro. E foi desesperador até que a minha irmã virou para mim e falou, Cara, deixa de bobeira. Não é isso que vai criar a sua relação com o seu filho, com a sua filha. Ela amamentar é muito legal. Você conseguiu... Deus do céu, você conseguiu o seu primeiro. Lindo. Você não conseguiu a sua segunda, você vai criar vínculos com a sua filha de outra maneira. E ela estava super certa, ela falou, relaxa, abre mão da amamentação, vai tentando até onde você está, mas assim, você está ficando deprimida, cara. Não vale a pena, você tem que estar bem saudável para a sua filha e para você. Então, pensa no que você quer fazer. Aí eu relaxei e criei outros vínculos. Minha filha é super grudada comigo. Todo mundo queria que eu descansasse. Deixa ela descansar, não acorda ela, não. Só que elas não entendiam que a malada para mim era fundamental. Eu queria acordar de madrugada, eu queria estar com ela, eu queria... Eu me sentia tão culpada, sabe? De uma coisa que eu não tinha culpa nenhuma. Mas ser mãe, assim, eu me sinto muito culpada também, por exemplo. Não, é verdade. Não passou a outra coisa. Não, mas ser mãe eu acho que gera muita culpa mesmo, porque a gente não sabe como agir. A gente vai sempre errar de alguma maneira. Eu, por exemplo, estou gravando, estou passando mal. Eu saio daqui, vou fazer outra, porque eu tenho medo de ter feito demais. E aí falaram que você não abre a mão de trabalhar. Eu não quero abrir a mão de trabalhar. Ao mesmo tempo, eu não quero perder nada na minha filha. Morro de medo de que tipo de... Ai, mas eu chororou. Morro de medo de que tipo de mãe eu vou ser, se eu vou ser mamãe boa o suficiente, se eu vou conseguir não gerar... Puta que pariu. Não, mas é sério. Se eu vou conseguir não gerar na minha filha traumas, sei lá, sabe? Eu só quero, tipo, facilitar a vida... Ai, gente. Daí a gente vai a rata, tá? Ao mesmo tempo, a coisa de querer trabalhar, né? Pô, eu até trabalhava antes de ter filho, sabe? Eu não me entendo muito como... Gente, tá uma tristeza. Não, mas a gente tem que falar sobre isso mesmo. Como pessoa, assim, como mulher, sem estar trabalhando. Aham, eu também. Eu acho que se eu não estiver trabalhando, eu vou ser uma mãe, uma mulher muito infeliz. Sim. E, consequentemente, eu vou ser uma péssima mãe. E a mãe falou, filha, eu quero que você faça o que você gosta. Então, quando a minha filha me assistir, ela vai saber. Mamãe está fazendo o que gosta. Isso não faz o que eu goste menos da minha filha. E é isso. Sejamos as mães que conseguimos ser. Quando você vira sua filha ali, a mistura de você com o Rafa, ela pode parecer mais com você ou mais com raiva, ela pode ter um temperamento de... Eu acho que... Boa tarde. Tá estranhando estranho, hein? Pouquinho. Eu tô aqui, ó.